Tonico Albino José Eu sou natural da província da Huila 46 anos Cumpri a minha juventude Na troca Estamos hoje a falar da paz Eu estou aqui pela paz Pela paz Três vezes A paz pra mim Eu penso que pra todos os amigos Pra todos os irmãos Significa democracia Liberdade, harmonia Dignidade, amor E respeito Uma coisa que realmente Essas três componentes Há muitos angolanos Que não conseguem juntar essas coisas todas Angolanidade não significa Como disse aquela coisa Estou muito agrado pelas palavras dela Não significa Aqueles que dizem angolano Aqui, principalmente na Inglaterra Eu estive em Portugal, muito tempo Mas a angolanidade na Inglaterra Tem sido muito difícil De conseguir encontrar Hoje Tem tido Uma liberdade Entre aspas Internet A democracia não se faz pela internet Um país não se constrói pela internet Aqueles que querem copiar aqueles países Estão a confundir a realidade De um país que viveu 30 anos de guerra Aqueles senhores ficaram 30 anos no poder Angola viveu 30 anos de guerra Mas vamos falar da Angola Não falam de guerra De paz Que já vamos pensar Que Angola já tem que ter um benefício Uma casa social Tá bem, vamos fazer isso Temos que fazer Nós todos Em vez de estarmos aqui a criticar Em vez de estarmos a mandar mensagem Via internet Vamos no terreno É pedreiro Vai pedreiro É sapateiro Vai É médico Vai Aquele camarada que está ali Disse bem Muitos querem só dizer aqui Vai, vai, vai Vai É doutor, médico ou sapateiro Vai no terreno Tenta a sua sorte Não há Eu disse Não há governo no mundo que é perfeito Não existe Tira um empelado Sim Põe a UNITA Põe a PDA Põe a não sei o que Vão fazer sempre a mesma coisa Mas façam Da Angola Ou então Vejam O que os outros países estão a fazer Não Um espelho Para o governo Para mudar o que está bem E não copiarmos Porque realmente Aquela juventura Queria fazer aquelas coisas Ah, tem que ser já tipo no Egipto Vamos comparar Angola Com Egipto Quem Quem está de atropar Reis da Angola Egipto Ficou 30 anos Em paz Que se desambanham eles Como dizem o português Angola 30 anos de guerra Novo ano de paz Quem é que está a comparar Essas coisas Não é angolano Não é angolano genuíno É um angolano Que está ao trabalho É um angolano Que está a travar Se a si próprio É a sua geração Que virá Temos que saber Eu digo aqui Tem aqui umas palavras A pera de valores éticos Que estamos até Elimina a solidariedade Como também deforma o futuro Da pessoa humana Temos que começar a pensar Mudar de mentalidade Aquela jovem Desculpa se chamar jovem Uma coisa certa Temos que nos unir mais Não importa você Deste de lá Ou da unida A angolanidade É acima de tudo Porque muitos só estão preocupados Com o jeito de uma pessoa Não tem que querer fazer mais nada Nos nove anos de paz Que temos por exemplo É um mundo que pediria muito É um mundo que pediria muito Não é? E no entanto Depois de treze anos Depois de treze anos Estando ausente de Angola Quando regressei Não é? O ano passado E não esperava por exemplo Encontrar Angola como Nova Iorque Não Nem Angola como a cidade de Londres Não Mas Esperava por exemplo Ir procurar um familiar meu Que vive Nos bairros suburbanos Não é? Já é um tempo mais do que suficiente Para se mostrar alguma coisa Apesar de haver No entanto Pontes Estradas novas E por aí fora Mas daquilo que eu pude Que eu pude constatar Que eu pude ver No pouco Portanto No No tempo que eu tive em Angola Não é? Durante quase a volta de um mês Não é? No entanto Coisas que 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 Eram Se calhar Adiadas Não é? Passaram Quer dizer Continuam a ser adiadas Eu esperava já ir no Kazenga Num 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 Danjaré Num Num Outro bairro E encontrava no mínimo Um chafariz Se não encontrei nessa cidade Portanto era Era o que eu tinha a dizer Obrigado Obrigado Eu já estive aqui Te fiz uma intervenção Eu falei sobre As barreiras políticas Os entraves que Angola tem Para que Angola seja um país Competitivo Para que Angola seja um país inclusivo O país não é O país não tem uma economia competitiva E o país não tem uma política inclusiva Isso é verdade Social inclusiva Isso é verdade Eu disse que eu estava a escrever uma obra Está aqui a minha obra Está aqui escrito Nesse momento são 600 páginas que estão aqui Então é um esboço E isso eu vou entregar ao governo de Angola E às autoridades competentes Isso é bom É democracia O que eu queria dizer é o seguinte Nessa obra eu digo Que Angola precisa de três aplicações dinâmicas Para que Angola seja um país Para que possamos construir Uma economia competitiva primeiro Que absorva um monte de obra angolana Que o desenvolvimento só se faz com um monte de obra angolana Não se enganem que O país está a crescer Mentira O país não está a crescer O país está a crescer para alguns O primeiro é É a construção de uma economia competitiva E para isso temos que identificar O nosso recurso de vantagem comparativa No mercado global O que Angola tem Que possa competir no mercado global O que Angola tem É água É água e terra Então Vou dar um exemplo Singapura A Singapura é um país muito pequeno É mais ou menos Mais cheia se calhar É o terceiro país Com mais exportação de peixe no mundo Mais exportação de peixe Exporta mais ou menos Só são 5 milhões por aí E Angola que tem um caudal de água Não sei Por que nós desenvolvemos? Vou passar isso Segundo A aplicação dinâmica É a criatividade dos angolanos Nós amecitamos todos aqui Quem que não inveja a criatividade dos angolanos? Kuduro Onde eles não são só Kuduro? Me digam Onde eles não são? Todo mundo sabe do Kuduro A economia da Angola hoje Baseia-se na atividade criativa Você vai ver Todos os dias tem venda de disco Teatro Quadros Livros A verdade está a ser lançado muito Então por que o Estado Não tem uma política de potencializar Essa criatividade dos angolanos? Por que? Não tem O que? Você se vê aqui no país Esse país do Oeste Aposta-se muito na indústria criativa A criatividade o que é? Você se engenhe Você se engenhe Se és artista Se és A lista é muita Vou passar essa A terceira é a educação Nós temos que reformular o nosso sistema educativo Porque é uma coisa Mesmo aqui no Ocidente Nós somos vítimas de um sistema educativo Que desvaloriza as conquistas dos africanos E nós africanos Sem pesquisar Contribuímos muito Para o desenvolvimento desse mundo Porque sabe? Os europeus são africanos Se eram da África Amazônia 200 mil anos Ou 40 mil anos São africanos E levaram muito 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 Do que? Do desconhecimento Que é de grego em África E precisavam disso Para poder atravessar Desertos Mares Essa coisa Pronto Essa é a minha contribuição Que eu posso fazer para a lola Agora Só uma coisa que nós temos que Temos que entender Que nós É o que eu disse Seja lá de quem você é Nós todos aqui Somos vítimas Fomos vítimas É o que se passou em Angola É o que se passou em Angola Há um grupo Que Para podermos dividir O colono Os salazaristas Para podermos dividir Deu boost No ego deles Como é que diz Fomentou o ego deles Exatamente isso O ego deles Então Essas pessoas Jogam-se Que são os melhores Que são os donos da verdade Que sabem tudo E não aceitam mais nada Amém Isso é a verdade de Angola Não podemos Agora Não podemos tapar Agora é o que eu disse Nós todos Somos vítimas Agora Temos que aprender A nos encontrar E para podermos Temos que ouvir Não podemos dizer Não o pai está a crescer E quem falar é o contrário É o Nita Ela não sabe nada Nunca foi a Angola Vai a Angola Não Se o outro não está falando assim É porque a água A experiência Informa isso Eu queria agradecer Nós acreditamos que Todos os angolanos Que estão aqui No Reino Unido Têm uma experiência Tchau 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 Tchau